O Zébio é um grandido nosso, principalmente nós que somos benficistas, temos muito respeito por ele. Os campeões reveiam-se na humildade, na solidariedade e na amizade, e por isso hoje é um dia triste para todos, não só os benficistas, porque o Zébio era transversal, era também de outros clubes adversários que o respeitavam e que o admiravam. Obrigado. 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 Obrigado.